A gente traz o comentário político com Tássio Araújo. Bom dia, Juliana. Bom dia, telespectador do Jornal da Manhã. Olha, a escolha do deputado estadual Jorge Soares do PV para o Tribunal de Contas do Estado, eleito por um placar apertadíssimo de 12 a 11 na Assembleia Legislativa contra o deputado Gustavo de Carvalho, do PSDB, sinaliza para dois caminhos. Primeiro, a reaproximação da governadora Fátima Bezerra, que realinhou o diálogo com os parlamentares. No fringir dos ovos, o governo atendeu os pleitos dos deputados dissidentes com a liberação das chamadas emendas impositivas. A governadora acalmou os ânimos e, de quebra, assegurou a votação do seu escolhido ao Tribunal de Contas e o gesto de Fátima Bezerra foi o fiel da balança para decidir a eleição a favor de Jorge. Um outro aspecto é o placar apertado. Apenas um voto de maioria ainda deixa o governo em situação instável. A governadora segue sem margem ampla para assegurar próximas votações. E, como sabemos, o humor dos deputados muda a cada votação. O toma-lá-da-cá entre legislativo e executivo cumpre o mesmo enredo, seja em Brasília ou na província do RN. Em tempo, com a saída de Jorge Soares para o TCE, a cadeira será ocupada pelo suplente Vivaldo Costa, também do PV. É o Papa Gerimum. Ele é um velho veterano da política potiguar. Ele se soma à base de apoio do governo na Assembleia Legislativa. Juliana, vamos acompanhar os próximos desdobramentos.